E recebereis poder 4 de julho Usados como força para Deus A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 8 Um obreiro pode ser um bom orador, outro um bom escritor, outro ainda pode possuir o dom da oração sincera, fervorosa, outro o de cantar e ainda outro a capacidade de expor com clareza a palavra de Deus. E cada um desses dons se deve tornar uma força em favor de Deus, pois ele opera por meio do obreiro. A um dá ao Senhor a palavra da sabedoria, a outro conhecimento, a outro fé. Todos, porém, devem trabalhar sob a mesma direção, isto é, tendo a Cristo por cabeça. A diversidade de dons conduz à diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 6 O Senhor deseja que seus escolhidos servos aprendam a se unir num esforço harmônico. Talvez pareça a alguns que o contraste entre seus dons e os de seus coobreiros é demasiado grande para permitir que se unam em esforço assim harmônico. Mas, ao lembrarem que há variedade de espíritos a serem atingidos e que alguns rejeitarão a verdade apresentada por um obreiro, abrindo o coração à verdade de Deus ante o modo diferente de outro, eles hão de esforçar-se esperançosamente por trabalhar juntos em união. Seus talentos, conquanto diversos, podem se achar todos sob a direção do mesmo Espírito. Em toda palavra e ação, manifestar-se-ão bondade e amor. E, ao ocupar cada obreiro fielmente o lugar que lhe é designado, a oração de Cristo em favor da unidade de seus seguidores será atendida e o mundo conhecerá que esses são seus discípulos. Os obreiros de Deus devem unir-se uns aos outros com amorável simpatia e confiança. Aquele que diz ou faz qualquer coisa que tenda a separar os membros da Igreja de Cristo está anulando os desígnios de Deus. Disputas e dissensões na Igreja, nutrir suspeitas e incredulidade, são desonrosos para Cristo. Deus deseja que seus servos cultivem afeição cristã uns pelos outros. Deus deseja que seus servos